Pronto, Carlos, acho que a gente já tem algo a bem do suficiente. Quem diria que uma coisa sagrada dessas pudesse servir para combater vampiros? Na luta do bem contra o mal, vence quem tem fé, Carlos. Agora vamos, vamos que eu não quero ficar muito tempo longe da pensão, hein? Anda, Carlos, vamos? O que houve? Nada, Augusto, eu só estava me lembrando da Cissa. Vai com Deus, Carlos. Eu estou sempre velando por você. E as autoridades confirmaram que o ponto de impacto do cometa será mesmo no norte do estado, na região de Santo Antônio. A cidade de Maramores continua isolada do mundo, envolta numa redoma de nuvens altas e sem qualquer canal de comunicação com o exterior. Seguidores de seitas esotéricas acreditam que a queda do cometa, aliada à conjunção entre os planetas Marte e Plutão que está para acontecer, causará um grande transtorno na vida sobre a Terra. Meteorologistas e astrônomos, no entanto, não concordam com esta visão e negam a possibilidade. Oh, meu Deus. Proteja o meu Carlos e todos os outros que ficarem maramores. Olá, Naná. Posso sentar aqui do seu lado? Se pode? Claro. Eu estava mesmo pensando em... Em mim? É. A noite está linda. Você não acha? Acho. Os vampiros gostam da noite. Mas você não tem nenhum problema com isso, tem? Não. Pelo contrário. A noite na fazenda parece que tem mais estrela, né? É. Fica muito mais romântico. Eu sei o nome de minhas constelações. Quer que eu te diga? Olha, Renato. Eu sei que você está bobo porque você é tímido. Mas como eu não tenho muita paciência, eu vou logo dizendo que está aí batendo no seu coraçãozinho. Quer namorar comigo? Oi, bonitão. Cada vez mais bonitão. Surpresa. Surpresa. E aí E aí E aí E aí Voltei para impedir que a loucura fizesse de mim um vampiro qualquer.